Olá galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo de boa? O negócio é o seguinte galera, o cabo do velocímetro da minha moto aqui, ele quebrou cara, então o que acontece? Eu não marca aqui né, a velocidade no painel, e a segunda vez que acontece isso daí, quando eu comprei a moto, passou um tempo ele quebrou, troquei, coloquei um paralelo, né? Aí ele quebrou de novo, não tá funcionando, aí eu comprei agora um original né, comprei um cabinho original, tá aqui o cabo, ó, e a marra, tá vendo? E eu fui na concessionária lá pra comprar esse cabo, o cabo tava R$ 75, aí eu comprei pela Shopee, paguei R$ 55, mas o frete deu R$ 62. Então, vou tá fazendo a troca aqui agora, do cabo aqui, beleza? Ele sai daqui ó, da roda aqui, passa por dentro aqui, e entra de baixo aqui ó, ele, aí você aperta ele aqui do, debaixo do painel aqui, beleza? Então vambora lá, instala aí. Aí galera, eu sempre faço assim ó, arranco aqui a carenagem aqui, pra ficar mais fácil de trabalhar, entendeu? Aí o cabo tá aqui ó, vixi, não tem pra ver né, ó, na escuridão. O cabo tá bem aqui ó, vou soltar ele aqui, e vou soltar aqui embaixo também. Depois eu passo ele aí, depois eu passo ele aqui, desse aqui ó, e aperto ali. Aí galera, eu tirei o cabo mano, e quando a gente falar que quebrou o cabo, que não funciona, é o seguinte cara. Se eu giro isso aqui ó, entendeu, giro ele assim, isso aqui tem que girar, porque ele sai daqui, ele dá a volta, entendeu? Aí eu girei aqui ó, ele não mexe ó, tá vendo? O outro não mexe ó, tá vendo? Então quer dizer que quebrou o cabo realmente mano, ele deve ter quebrado em algum lugar aqui ó. Porque isso aqui ele começa a girar, gira aqui também, e passa a velocidade do painel, entendeu? Ó, tô girando aqui ó, aqui ó, não tá nem mexendo. Tá vendo? Ó, ó, o que eu comprei novo ó, tá vendo aqui a ponta aqui ó, vou girar aqui ó, vou girar aqui ó. Ó aqui rodando, tá vendo? Ó, ó tô girando, tô girando, tá vendo? Tá rodando, tá vendo? Então quer dizer que aquele cabo lá quebrou mesmo. Agora eu vou tá colocando o novo aqui então. Eu tirei essa parte aqui, pra poder enxergar melhor aqui pra passar aqui o cabo aqui, não tava enxergando. Aí galera, já coloquei o cabo já, rosquei aqui, certo? Passei aqui. Meio ruimzinho pra passar, mas aí desenrolou aqui ó, cabinho aqui embaixo já. Apertei aqui, coloquei a capinha né, fica bonitinho. Filé do boi, só fechar a moto aqui agora e já era. Depois testar na rua aí, mas acho que vai dar bom. Um tipo, o cabo pra vocês aí que tava quebrado, você viu? Nunca vi esse negócio de cabo quebrar, mas quebrou né? Fechar aqui, finalizar o vídeo aí, beleza? É isso aí galera, ó, já montei a carenagem certinho, certo? Agora eu só vou sair pra rua pra poder testar né cara, e sem o cabo funcionando ali é ruim. Porque daí aonde que marcar a quilometragem aqui, ele não vai tá girando, entendeu? Ele vai tá parado aqui. Aí é ruim pra mim, é ruim porque eu não vou ter controle de quando trocar o óleo, entendeu? Se não marca ali a quilometragem ali. Mas troquei o cabinho, né? Então é isso aí. E é isso aí galera, voltamos aí. Tamo aqui na moto já. Outro dia, ontem deu pra testar, mas ó, já ficou filé, ó. Troquei o cabo. Como mostrei pra vocês lá, tinha quebrado, né? Olha só, ó, 20 por hora, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Só subindo aqui o velocímetro, ó, 40. Ó, agora ficou filé, mano. Então, era o cabo. Caso um dia acontecer com vocês aí, vocês já sabem. É só trocar o cabo. E boa. É isso aí galera. Quem não for inscrito no canal, convido a vocês a se inscrever. Deixa aquele joinha pra dar aquela força pra nós aí. Compartilha com seus amigos aí também, pra eles terem esse conhecimento. E boa pra nós. Beleza galera? Então até o próximo vídeo aí. Fica com Deus. Muito obrigado a você que... Se inscreveu, curtiu, compartilhou. Até o próximo vídeo. Valeu, fui.